Só de área construída, o Centro de Excelência do Café em Vaginha terá quase 5 mil metros quadrados. Ao todo serão investidos 13 milhões de reais. O grande centro da cafeicultura brasileira, que vai ser o Centro de Excelência da Cafeicultura, nossa, do sistema Senar, Faeng e CNA, onde nós vamos trazer, treinar pessoas, juntar na prática, junto com a Fundação Pro Café e com outros institutos de pesquisa já amplamente conhecidos, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a vida do produtor rural. O Centro de Excelência de Vaginha é o primeiro especializado em cafeicultura do Brasil. O terreno foi doado pela Prefeitura em 2015 e, de lá para cá, o projeto teve que ser reestruturado. Nesse tempo, teve que ser feita uma renegociação com o BDS por conta da crise política e econômica que o país atravessou. Em 2018, nossa equipe esteve acompanhando uma visita da equipe do Senar Minas e lideranças da Fundação Pro Café no Terreno. A obra só teve início em 2020 e agora está na fase final. O Centro de Excelência vai oferecer cursos e desenvolver pesquisas para a cafeicultura nacional. Serão vários cursos, tanto na parte teórica como na parte prática. Esse Centro de Excelência vai ter um auditório, vai ter uma área mais livre para feiras e exposições, vão ter salas de aula, laboratórios de informática e laboratório, um laboratório super moderno de prova e classificação de café. Não podemos mais deixar o produtor rural à margem dos lucros, à margem da tecnologia. É fundamental que a gente leve a pesquisa de forma fácil, de forma compreensível para os produtores, para que eles possam melhorar as suas vidas e, consequentemente, ter produtos de qualidade, não só para Minas Gerais, para o Brasil, mas também para o mundo. A construção do Centro de Excelência em Varginha é realizada através do sistema FAENG-Senar Minas e em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E nós temos o nosso braço S, que é o SENAR, que é fundamental hoje. O que nós precisamos trazer para dentro das nossas porteiras? Inovação e tecnologia. E isso precisa de sair das escolas, sair do centro de pesquisas e passar para dentro das porteiras, dos pequenos, principalmente dos pequenos e dos médios cafeicultores, para que eles possam melhorar as produtividades, ter os tratos culturais adequados, ter as adubações adequadas para que o produto final tenha um valor agregado maior e isso transfira para ele mais lucros.